No mundo do crime, coloca a imagem pra mim, elas chegam no estabelecimento e se passam por clientes e aí aproveitam de segundos de distração do vendedor pra poder roubar. Olha só colocando os produtos na bolsa, sacanagem demais. Nem câmera de segurança tá intimidando essas daí, viu? Aconteceu de novo, na mão grande. Não são as mesmas pessoas, são outras praticando o tipo de crime que nós já mostramos aqui na RIC Record TV. Dessa vez aconteceu nesta farmácia em São José dos Pinhais, mas antes do furto tem aquele teatrinho. A primeira vem aqui na ponta, começa a conversar com o atendente, diz que tá interessada num produto, mas não leva nada. Enquanto isso, a outra mulher fica aqui na ponta, começa a pegar os produtos, colocar na bolsa e também leva o celular que tava aqui no balcão. A mulher pega os produtos e o celular, mesmo com uma câmera de segurança, instalada bem em frente ao balcão. Ela, eu acho que fez algum orçamento de medicamento pra deixar eles ali meio entretidos com ela, enquanto a outra furtou. A outra pegou os produtos e colocou dentro da bolsa dela. Foi alguns produtos da linha Derma, protetores solares, uns cremos pra rosto, esmaltes e também o celular da loja. Segundo os funcionários, a farmácia que fica no bairro Guatupê não tem sido alvo de criminosos com frequência, mas claro que o caso envolvendo as duas mulheres causa insegurança. Elas agiram como clientes, mas na verdade estavam furtando produtos. Pra gente é complicado, porque a gente tá aqui todo dia, né, desde as oito da manhã trabalhando e tal, daí chega uma pessoa assim e leva um faturamento quase, sei lá, de um dia, né, que a gente tenta fazer. Mas a gente sempre tem que estar de olho, porque infelizmente essa situação acontece no horário que a gente mesmo espera. É um segundo de distração.